O que o tempo levou, no peito a saudade vem forte Mãe com você do lado eu não preciso de sorte Minha proteção é Deus e sua oração me faz forte Não desista de mim, pra sempre seu molecote Vários sem opção, é isso que acaba em revolta Sistema é opressão, isso que nos desconforta E a única solução foi virar menor pé na porta Traca com três oitão e talvez ter uma melhora Essa paixão que me invade, eu me perco de vista Da sete a sete é o meu horário na lojinha E o que o tempo levou, no peito a saudade vem forte Mãe com você do lado eu não preciso nem de sorte O que o tempo levou, no peito a saudade vem forte Mãe com você do lado eu não preciso de sorte Minha proteção é Deus e sua oração me faz forte Não desista de mim, pra sempre seu molecote Vários sem opção, é isso que acaba em revolta Sistema é opção, é isso que nos desconforta E a única solução foi virar menor pé na porta Traca com três oitão e talvez ter uma melhora Essa paixão que me invade, eu me perco de vista Da sete a sete é o meu horário na lojinha E o que o tempo levou, no peito a saudade vem forte Mãe com você do lado eu não preciso nem de sorte E aí